Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para pelo menos 3 pessoas. Isso vai ajudar muito no nosso crescimento. O canal Relatos do Além não se responsabiliza pela veracidade das histórias contadas aqui. Deixamos para vocês decidirem se elas são reais ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para o Lucas, para o Alan Trindade Costa e a Simone Lima. Obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com mais uma história assustadora, narrada pelo nosso mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato. O cortejo fantasma. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Guaratinguetá. E desde a minha infância, meus familiares dizem que durante a madrugada, um bairro chamado São Manuel, que é próximo ao bairro em que eu moro, que é o Jardim do Vale 1, ocorre uma procissão, durante a madrugada, pessoas que saem pela rua cantando e rezando. Um fato que me chamou muita atenção é de que todas as pessoas que um dia ousaram tentar olhar essa procissão, desmaiaram, desmaiaram, desmaiaram na hora e só acordaram no outro dia. Eu escuto essa história desde os meus seis anos de idade. E hoje, com 24, eu tenho por mim que eu me encontrei com essa procissão. Foi em meados de 2011. Eu trabalhava numa casa noturna de segurança, que fica às margens da Via Dutra, a uns cinco quilômetros da minha casa. Nós trabalhávamos até as quatro e quarenta e cinco da manhã. E em seguida, eu e o meu parceiro de trabalho, vínhamos embora para a casa de bicicleta. Tudo aconteceu normal aquela noite. Não houve brigas, nem discussões, nem drogas lá na boate, nada. Para quem trabalha de segurança numa casa noturna, sabe que uma noite tranquila é uma coisa quase impossível. Chegadas quatro e quarenta e cinco da manhã, eu e o meu parceiro pegamos as bicicletas e viemos embora. Era uma noite muito quente. O céu estava estrelado. Uma lua muito bonita. Quando estávamos na metade do caminho, nós tínhamos que cruzar uma ponte. É uma ponte que dá acesso do bairro vizinho até a casa noturna, que é na direção do nosso bairro. Naquela época, os postes da avenida em que se encontra essa ponte, estavam todos sem lâmpadas. Permitindo que só a luz da lua clareasse o caminho. Antes de chegar na ponte, tem um morro. É um morro que deve ter uns cem metros de descida até chegar nessa tal ponte. Quando nós começamos a descer, nós vimos que não tinha ninguém à nossa frente. E decidimos então apostar uma corrida. E em seguida, veio o primeiro carro. Um carro com os faróis altos, logo atrás de nós. E foi aí que vimos algo que jamais vamos esquecer. Ao descermos a avenida que dá acesso à ponte, o primeiro carro veio atrás de nós. E como estava com os faróis altos, ele iluminou todo o nosso caminho até a ponte. Mas ao olharmos a dez metros à nossa frente, nós vimos dezenas de pessoas, dezenas, estavam ali, bem à nossa frente, com velas nas mãos, cantando e rezando. E qual foi a nossa surpresa ao olharmos ao nosso redor? Aquelas dezenas de pessoas que estavam ali à nossa frente, e até mesmo do nosso lado, na procissão, sumiram. Sumiram. Simplesmente desapareceram. Eu confesso que me deu o mesmo calafrio que eu estou tendo agora, quando estou contando isso, quando estou relatando para você essa história. Meu parceiro ficou sem reação. O motorista do primeiro carro que freou, logo atrás de nós, desceu muito assustado e perguntando. Vocês, vocês estão, vocês estão bem? Vocês, vocês viram aquelas pessoas que estavam aqui agora? Eu disse que havia visto sim. Que seria impossível aquelas pessoas sumirem de uma forma tão rápida. O motorista do segundo carro desceu para ver o que tinha acontecido, já que ele notou que ninguém ali estava bem. Dissemos a ele então o que aconteceu. Ele disse que nós estávamos cansados e que ele nos seguiria até o final da ponte, para iluminar o nosso caminho. Agradecemos e viemos embora, quietos, sem olhar para os lados. Realmente nós estávamos cansados. Mas seria impossível eu, meu parceiro e o motorista do primeiro carro, termos visto a mesma coisa. Dezenas de pessoas à nossa frente e em questão de segundos não havia mais ninguém. Até hoje eu assemelho essa procissão da ponte com a procissão do bairro lá de São Manuel. Eu não sei se as duas têm algo em comum. A única coisa que eu sei foi que naquela noite nós vivemos realmente algo além da imaginação. Olá, humanos. O que vocês acharam? Deixem seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, clique em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela ou na descrição do vídeo.